Música Oferecimento antitranspirante gilete 48 horas de proteção contra o suor Música Bom pessoal, fala a verdade, o assunto agora tem a ver com golfe, olha só Nós vamos pegar um helicóptero aqui em São Paulo e vamos para um super, super, vamos dizer assim Uma espécie de uma, aulas de golfe Na verdade é uma reunião de empresários aqui em terra de São José E vocês vão entender porque que o golfe é um esporte que agrega pessoas Está tudo preparado? O pichão está chegando, vamos embora Música 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 Bom pessoal, golfe, transportes, transportes e transportes Invitation Esse é o nome dessa clínica de golfe aqui em Itú O golfe, como eu digo para vocês, sempre falo aqui, é uma ação de relacionamento E aí nós resolvemos mostrar para vocês como é que isso funciona O Cris está aqui, nosso super diretor da TVO, que não é TVO Tável, né? Ô Cris, podia ser, mas eu gostei doar O que é a TVO que pertence ao grupo Bandeirantes de Comunicação? Resume para a gente e resume onde é que nós estamos aqui Bom, a TVO hoje ela é uma das empresas de mídia out of home do grupo Bandeirantes Ela está presente em mais de 2 mil ônibus pelo Brasil inteiro Na verdade são vídeos em ônibus, é isso? É uma TV dentro do ônibus propriamente dito Então a gente tem como um DNA levar para esse público que a maioria das vezes não tem tempo de se informar De se entreter dentro de casa e virtude de trabalho, dia a dia corrido, aquela loucura O período que ele passa dentro do meio de transporte, nesse caso aqui o ônibus Ele tem um tempo para poder utilizar essa mídia como fonte de informação até primária E o golfe, para vocês terem uma ideia, por que o golfe? Porque o golfe cada vez mais, ele está virando um esporte agregador, né? Onde as pessoas, essas pessoas que estão vendo ali, que vocês estão vendo ali embaixo, mostrar ali, ó Ali ninguém joga golfe Todos eles terão hoje uma clínica de golfe para aprender a jogar golfe no Golf Transportes Invitational Olha que ideia bacana Luiz Augusto, junto com quem, Luiz Augusto? Você? Eu estou com o meu filho, Márcio Márcio, cadê o Márcio? Ah, o Márcio, fica do lado de papis aqui Bob, pai, bibo, filho Aqui está o... Gerson, vai aqui, Gerson, por favor, o Gerson aqui E o... E o Júnior Bom, vocês nunca pegaram um tapa? Nunca, primeira vez Estão no campo Vocês são privilegiados, porque nem eu consegui fazer isso Agora, tem um profissional Quem? Vamos por aqui Marcelo, é o seguinte Só para o pessoal de casa entender Eles nunca jogaram A chance de errar é muito grande, claro Mas a grande vontade é acertar, né? Sem dúvida Esse torneio, na verdade, vocês vão para campo Jogam... Você joga pela equipe Cada um joga a melhor bola, é isso? Exatamente Funciona dessa forma Cada um bate sua bola O melhor resultado, a gente escolhe E coloca... Todo mundo começa a bater a segunda atacada A partir da melhor bola Então você vê que é um jogo que dá para... Você está gostando? Sim, maravilhoso Estou sentindo que você está com o olhinho brilhando aí Você vai jogar bola agora? Eu sou o próximo Eu vou dar uma dica para você Com a televisão, a chance de errar é maior Por favor, mulheres O golfe... A ninguém joga aqui, né? Você joga? Não, eu sou iniciante Saber que o golfe é muito importante Que as mulheres também joguem golfe para acompanhar os maridos Você vai fazer isso? Eu vou, com certeza Você também? Meu marido não joga golfe Então, agora você começa a jogar junto O casamento diz que tem a chance de perpetuar mais, assim, 80% Ah, então tá bom Então vamos jogar golfe Você também vai jogar golfe? Com certeza Nunca jogou? Nunca joguei Nem o marido? Nem o marido E o seu também nunca jogou? Nem pisei no campo ainda Vou dar uma dica para vocês Marquem bem o rosto desses caras aqui, ó Se você um dia quiser jogar golfe E você vai jogar Porque eu tô conseguindo jogar golfe Se eu consigo, você vai conseguir É muito importante você ter aulas de golfe Se você tiver... Vamos combinar aqui Com 20... O que eu tenho de idade, ele tem de golfe Com 20 aulas, eu já consigo bater bola? Já Já dá para sair Não para sair para campo, mas dá para sair Já Tem um professor, quando eu falo assim Pirituba, por que eu tenho que jogar o taco 5? O ferro 5 Porque não é o número 6 Tá aqui o Pirituba, esse malacabado que me ensinou a jogar Pirituba, rapidinho Mas é assim, ó É 20 aulas, que nem falou o meu amigo Leiva Quando o cara não é loiro Quando é loiro, meu, é ele As loiras vão te matar A patroa vai matar Mas, ó Seguinte, como é que funciona aqui? Todos eles, todos eles Vão ensinar Os primeiros passos para o golfe Para os empresários Então, este é o evento Que é o evento maravilhoso Chamado Primeiro Golfe Transport Evitation Portanto, sucesso para vocês Obrigado por tudo E... Pirituba Obrigado Vai te matar Olha só, o Ronco é o grande organizador O idealizador Desse encontro fantástico aqui De futuros jogadores de golfe Aliás, nós já jogamos juntos Você joga golfe há quantos anos? Eu estou jogando há 8 anos Eu estou há 6 abaixo de vocês Estou jogando há 2 Bom, primeiro, parabéns pela ideia Obrigado Você hoje conseguiu reunir Grande parte dos empresários Voltados para a área de transporte, né? Isso Então, há 8 anos eu comecei a jogar golfe E notei que não tinha muita gente do transporte jogando golfe Encontrei algumas pessoas do transporte Aí eu falei Poxa, como é que eu faço para trazer esse povo para conhecer o golfe? Porque o golfe, você sabe, é um esporte de relacionamento É um esporte hoje que no Brasil cresceu muito Aí nós inventamos fazer um torneio com só pessoas que nunca jogaram golfe Aí os caras falaram Pô, você é louco? Como é que você vai juntar gente que não jogou golfe para vir no campo de golfe? Falei, com profissionais de golfe Então nós temos hoje aqui Aliás, vamos mostrar de lado Aqui, ó Quem está de camiseta azul são os profissionais E camiseta branca estão aprendendo São os convidados empresários Donos de empresas de ônibus do Brasil inteiro Bom, quantos ônibus estão reunidos aqui hoje? Mais ou menos, fazendo um cálculo Pegando todos os presidentes das empresas Olha, por baixo, por baixo, Otávio Hoje nós teríamos aqui mais ou menos uns 30 mil ônibus Vieram também esposas dos proprietários Isso, então E tem esposas que já estão saindo no campo O pessoal todo animado E já tem aqueles que já acertaram na bola E os que não acertaram Mas eu acho que vai ser um sucesso E acho que o bichinho do golfe vai morder muita gente daqui E nós vamos arranjar novos parceiros para jogarem golfe com a gente Você acha que o bichinho picou ou ainda não? Tá picando, viu? Tá picando? Tá picando Gostou da brincadeira? Tá legal Você acha que o esporte você vai adotar? Nos próximos 5 anos eu acho que eu vou estar Quando você acerta a bola Não aconteceu ainda Fred, quando eu falo de grupo pandereiro de comunicação Às vezes a gente só pensa que são algumas emissoras de rádio e a televisão Na verdade eu queria que você falasse um pouquinho do grupo como um todo Incluindo a TVO, que é a grande parceira desse evento hoje Como é que é esse grupo? O Grupo Aderentes hoje são mais de 80 veículos de comunicação Mais de 80 veículos de comunicação O Grupo Aderentes compartilha de 75 anos É o único grupo que é multimídia Ou seja, está na área de digital signage, out of home Está na área de televisão, de rádio, de jornal Tem uma plataforma multimídia Atinge hoje por mês mais de 100 milhões de pessoas Tá brincando 100 milhões de pessoas são impactadas Hoje nós temos o maior jornal do Brasil Um metro, né? Um metro é o maior jornal do Brasil Abriu o ano com 450 mil exemplares dia E vai fechar o ano com 550 mil exemplares dia Diário isso? Diário Multiplique esses 450 mil por 30 Então vocês estão dando a ideia, o número, né? É o maior jornal do Brasil isso? É o maior jornal do Brasil O Grupo Aderentes hoje, com certeza, é a maior rede de rádio É a maior operação de alta forma do Brasil É um grupo hoje com 5 mil empregados Ou seja, é um grupo que investe no Brasil Cresce junto com o Brasil E que tem efetivamente não só essa participação multiplataforma Mas age de forma estratégica, ordenada, unida Então as empresas têm uma coordenação única Feita pelo Johnny Saad Que permite pra gente um ajudar o outro Um tá trabalhando o outro E efetivamente, levando pra população Lazer, entretenimento, cultura, informação Todo santo dia Seja no jornal Seja através das telas nossas no ônibus, no metrô Seja através da televisão Dessa rede de rádio maravilhosa que a gente tem E agora, né, Otávio? Mais uma rede de rádio A rede de esportes Ah, é verdade Vamos sair numa rádio de esportes Já sai com 5 rádios Com 5 capitais Como é essa parceria? Essa é uma grande parceria do Grupo Aderentes Com o Bradesco Que vai trazer Pra aquele país que vai sediar a Copa do Mundo Vai sediar a Olimpíada Uma rede de rádio 24 horas focada no esporte Só sobre futebol ou esporte geral? Esporte de uma maneira geral Onde você vai poder se atualizar Inclusive sobre as notícias do Golfo Que também vão estar lá as notícias do Golfo Olinpíada Arquiteto Olinpíada Arquiteto Legenda por Sônia Ruberti